Opa, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo de Muscle Legends, e hoje um vídeo de... Que merda é essa? Oxi, dois Roblox mano, como assim? Eu que pergunto, o que que tá acontecendo? Opa pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo. Pera, por que tem três Roblox aqui? Eu também não tô entendendo. Oxi, esses Roblox falso tá querendo roubar meu vídeo, podem me explicar? E... Desculpa, desculpa nada. Ó os cara querendo roubar meu vídeo e ainda pede desculpa, que cara folgado mano. Ah é, até esqueci de começar o vídeo. Opa, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo de Muscle Legends, e hoje a gente vai testar a humildade do pessoal do Muscle Legends. Bom, eu acho que a maioria já sabe como funcionam os vídeos, mas pra quem não sabe é assim. Primeiro eu vou entrar em uma conta nubinha sem nenhuma força, sem nada, no mesmo. Aí vou ficar pedindo pet pro pessoal, e quem me dar pet vai ganhar pet bugado. Bem simples mesmo, quem me dar pet vai se dar muito bem. Vai ganhar logo um petzão bugado, e conseguir evoluir muito no jogo. E eu tô cheio de pet de Robux aqui. Como podem ver eu tenho 83 pets. Esses vai ser os pets que eu vou usar pra dar pro pessoal o Muscle. Porque pra quem não sabe os pets de Robux dá pra equipar com qualquer Rebirth. Vai se tem alguém que me dá pet e não tem Rebirth. Mas com esses pets não tem problema. Qualquer pessoa consegue equipar ele. Nossa quantos Roblox no mesmo lugar. Eita preula, os cara foi tudo pra longe. Ai gente, não sei se todo mundo sabe disso, mas eu tô top global no Muscle Legends. Eu fiz até um vídeo pegando top global. Pra quem quiser ver o vídeo vai estar na descrição ou aí em cima nos cards. Bom gente, como podem ver eu tô com 2153 torneios. E vamos ver aqui qual top global eu tô. Calma aí, deixa eu achar eu aqui. Aqui gente, eu tô no top 95 de torneios do Muscle Legends. E eu vou estar subindo ainda mais no top global. Bom gente, antes de fazer o teste de humildade. Vamos beber ou comer pra começar o vídeo com energia, né? Eita, já ganhamos um chocolate com uma cara muito boa aqui. Tamo com sorte de não pegar nada podre. Vamos girar mais uma vez. Só foi dizer que eu tava com sorte e ganhei esse negócio verde. Ah não pessoal tá de boa. Esse é o chocolate podre que não é podre. Bom, essa é a nossa refeição do dia. Dois chocolates com qualidades extremamente boas. Agora que estamos todos alimentados, bora pro sever público fazer o teste de humildade com o pessoal. Mas antes disso um salve para o Tvonove e para o Júnior BSB que viraram membro do canal. E gente, quem vira membro ganha pet bugado de milhões de força. Então se quiser virar, né? Bom, eu tô aqui no sever público. Então bora bugar os pet bugado de quem passar no teste. VICTORY 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 Gente, eu acabei de bugar os pets aqui e como podem ver eu já estou na conta novo que vou ficar pedindo pets. Essa conta não tem nem 3k de força então tudo bem fraquinho mesmo. Aí gente olha a força que os pets estão, 50 mil de força cada pet mano. Eu nem demorei muito pra bugar esses pets, eu deixei uns 20 minutos bugando e ficou essa força. Então bora começar logo esse teste de humildade. Aí pessoal esses meus amigos que estão no sever, não vá contar no teste porque eles sabem que eu estou gravando. Bom eu vou perguntar pra esse menina se ela pode me dar pet. Eu falei um oi pra ela, mas ela me deixou no vácuo. Ela me respondeu, vou aqui pedir um pet pra ela. Nossa mas eu não tenho nem 3k de força e ela quer algo em troca. No máximo eu dou um pet fraquinho e ainda de velocidade. Eita gente, parece que ela vai dar pet, ela falou pra mandar trate. Nossa ela deu até um dar pra mim. Humilde passou no teste, então bora dar o pet bugado pra ela. Aê, agora é só ela aceitar. Pronto, dei o pet bugado pra ela, então vamos em outra pessoa. Ali, eu vou naquele carinha que tá treinando durabilidade na pedra de 5k. Pronto, falei um oi pra ele. Nossa, eu nem pedi nada e ele já quer me dar pet, aí sim. Eita, ele aceitou o trate. Acho que ele vai dar pet mesmo mano, e eu nem pedi nada. Bom então, já que ele deu pet pra nós, vamos dar um petzinho pra ele né. Pronto, mais um ganhador, vamos para o próximo. Gente, eu achei esse carinha aqui. Eu não sei porquê, mas ele me lembra o Bob Esponja. Vou aqui pedir um pet pra ele. Nossa, mas o pessoal do Muscle Legends é muito humilde. Todo mundo que eu tô pedindo pet tá dando. Mano, eu percebi uma coisa. Que o nome das pessoas no trad fica traduzido pra nossa língua. O nome do cara é esse. E isso em português é gelo. E tá escrito gelo aqui no nome dele. Era só isso que eu queria falar mesmo. Nossa, mas ele deu 4 pets, bastante. Mais um ganhador, então vamos dar o pet bugado pro Bob Esponja aqui. Aceita logo. Bom então, esse foi o terceiro ganhador. Vamos mais um aqui. Aqui, esse carinha. Eu não sei se ele vai ter pet pra me dar. Porque ele só tem um rebilt. Então ele não deve ter pet nem pra ele mesmo direito. Mas vamos pedir aqui. Nossa, mas tá todo mundo aceitando. Eu pensei que ia ter gente que só ia me ignorar. Mas não, todo mundo tá dando pet mesmo. Olha, ele tem o mesmo pet de Robux que eu. Bom, outro ganhador. Como ele tem um rebilt. E ainda meu, deu um pet de Robux. Eu vou dar logo dois pets bugado. Na verdade, um pet e uma aura. Que vai dar quase 100k de força por click. Pronto, esses pets vai ajudar muito ele a upar no jogo. Imagina você lá com um rebilt e ganha do nada pets de 100k de força. Bom demais. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que gostaram. Falou. Tchau.